A CIDADE NO BRASIL Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir Aqui tens meu coração e a chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir Lá vem a menina, vou é um subordado para conquistar o seu namorado Linda menina que vens lá domingo, chega-te para cá, mostra-me o vencinho Coração por coração, amor não troques o meu Olha que o meu coração sempre foi real ao teu Coração por coração, amor não troques o meu Olha que o meu coração sempre foi real ao teu Lá vem a menina, vou é um subordado para conquistar o seu namorado Linda menina que vens lá domingo, chega-te para cá, mostra-me o vencinho Meu coração leal, quem me quiser amar Me será grande o castigo, quem me quiser passear Meu coração leal, quem me quiser amar Me será grande o castigo, quem me quiser passear Lá vem a menina, vou é um subordado para conquistar o seu namorado Linda menina que vens lá domingo, chega-te para cá, mostra-me o vencinho Lá vem a menina, vou é um subordado para conquistar o seu namorado Linda menina que vens lá domingo, chega-te para cá, mostra-me o vencinho Lá vem a menina, vou é um subordado para conquistar o seu namorado Linda menina que vens lá domingo, chega-te para cá, mostra-me o vencinho Linda menina que vens lá domingo, chega-te para cá, mostra-me o vencinho Linda menina que vens lá domingo, chega-te para cá, mostra-me o vencinho